O depoimento de Brisa ajuda a provar que Ari se aproveitou de guerra pra roubar a fortuna dele. Como é que tu ouve uma coisa, nem viu, e tu dá um depoimento desse? Será que ele vai ser bem preso? O Moretti ameaçou uma testemunha e foi preso. Será que o Ari já ameaçou alguém? Tá aí quem vai colocar esse patife na cadeia, a Brisa. Hoje, Travessia.